Boa tarde, quarto ano, tudo bem? Eu vou fazer esse vídeo bem rapidinho, só para ficar mais esclarecido os números decimais, tá? Então, vamos usar essa tabelinha para ficar mais fácil. Então, os números decimais são os números com vírgula. Quando que a gente usa os números com vírgula? O sistema monetário, altura, entre outros, valor de produtos, enfim. Então, aqui eu vou explicar para vocês. Os números decimais têm a parte inteira e a parte decimal. A parte decimal é o que vem depois da vírgula e a parte inteira é o que vem antes da vírgula. Então, os números, eles são divididos aqui em partes, né? Então, temos a unidade, a dezena, a centena, a unidade de milhar, a dezena de milhar. Centena de milhar não estudamos ainda. Então, aqui, se eu for ler esse número, eu tenho 12 inteiros e um décimo, certo? Agora, vamos para o próximo para entender melhor, falando de números do sistema monetário. Se eu pedir para vocês, como que eu posso ler esse número aqui? Como que vocês iam fazer a leitura? Muito bem. R$3,50 ou R$3,50. Então, aqui é a parte inteira. R$3,00 é a parte inteira. E R$0,50 é a parte decimal. Lembra que eu falei que R$1,00, ele é dividido em 100 partes? Para formar R$1,00, eu tenho, eu preciso de R$0,00, certo? Então, aqui eu não tenho ainda uma parte inteira, eu tenho apenas a metade, né? R$0,50. E aqui eu tenho a parte inteira, R$3,00. R$0,50. Os números decimais são basicamente isso. Números com vírgula, o número que vem antes da vírgula é a parte inteira, e o número que vem depois da vírgula é a parte decimal. Espero que vocês tenham entendido qualquer dúvida, é só mandar mensagem. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.